No Vale do Aço, um homem de 37 anos, ele foi morto a facadas próximo a uma lanchonete em Assucena. Testemunhas contaram que o suspeito atingiu a vítima no peito e em seguida montou em um cavalo e fugiu. A Gisele Ferreira vai contar detalhes desse caso pra gente de Assucena. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Endel Gomes Calista, de 37 anos, estava na companhia de um outro homem em via pública, quando em certo momento os dois desentenderam e este homem que estava com ele teria efetuado o disparo de arma de fogo que atingiu a região do tórax. O suspeito depois fugiu em um matagal, mas ele acabou sendo encontrado pela polícia e se rendeu. Já a vítima, mesmo ferida, tentou pedir socorro em uma residência nas proximidades, mas acabou morrendo no local. Sobre a motivação que teria sido esse desentendimento, será objeto de investigação por parte da Polícia Civil. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele.